O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, esteve ontem na inauguração do Terminal Ferroviário de Rio Verde, em Goiás. A obra é importante para a Ferrovia Norte e Sul, que interliga as principais malhas ferroviárias do país. Com investimento privado de 400 milhões de reais e capacidade de transportar até 11 milhões de toneladas de grãos por ano, o local vai gerar 400 novos empregos. Isso aqui é emprego, isso aqui é renda, tem várias pessoas já trabalhando, são os funcionários, são os empregos que foram gerados aqui, é gente que vai levar seu sustento para dentro de casa, é competitividade, é o produtor que vai ter mais oferta de transportes e vai poder operar de forma mais barata, vai ter frete mais competitivo e essa diferença de valor vai se transformar em investimento na produção. E aí é o Brasil que vai crescer.